pessoal vou passar para vocês aqui uma dica de quando for abrir motor para fazer manutenção nas buchas é ver relubrificação no caso é totalmente blindada a bucha para não cair poeira para dentro esse tampãozinho você pode estar fazendo um recorte nele até remover esse tampão para fazer relubrificação para remover essa bucha de dentro ali com maior facilidade possível você faz um furo com a furadeira com a broca aqui quatro milímetros você faz um furozinho de um lado do outro de outro arranja um pedaço de um eu uso aqui o raio de moto que também é quatro milímetros passa dentro do furozinho deixa esse mancalzinho aqui ó nessa posição para baixo fixado em alguma cantinha aqui cuidado para não quebrar ele dá uma batidazinha com o raiozinho moto dentro do furo sacode primeira qualidade das aranhazinha com bucha com tudo para fora viu não tem jeito melhor de removê-la já que está aí não precisa se preocupar com isso aqui de dentro esse tampãozinho nem aranha nem nada bateu aqui por cima cai fora é uma dica para quando você for remover eixo para abrir aqui ó esse lado aqui não tem tanta preocupação com ele não como ele fica essa parte para dentro da caixa de oscilação tá bom então tá limpinho por mais que tá dando ficar da vez o eixo está bom por mais que eu já vejo a danificada mas é limpa agora esse outro lado da frente você vê aqui ó e geralmente eles vêm com a uma proteçãozinha aqui de de borracha até a cintazinha onde era proteção dessa daqui para cá protege de enferrujar o eixo mas você vê que a parte lá para frente ó essa parte para frente já tem bastante ferrugem tá vendo então aqui antes ó tá vendo ferrugem ó antes de você fazer remoção desse eixo tira ele dentro dessa dentro do sistema aqui a não ser que você já percebeu que a bucha já não presta mais se a bucha tá boa no caso é tão boa você movimento que não tem folga nenhuma força o eixo tentando procurar folga nesse sentido aqui ó força ele para cima para baixo não deve ter folga nenhuma não tem folga então certamente a bucha tá boa e está bom então eu vejo é só lubrificação só que eu falei essa ponta desse você tem que ter esse ferrugem se vai remover isso aí daqui ó tem que limpar esse ferrugem todinho como é que eu limpo isso como o ferrugem já tá aberto aqui ó eu coloco esse lado numa furadeira que nem por exemplo tá aí a furadeira coloco esse lado uma furadeira pega uma lixazinha aqui 600 passa nessa base do eixo todo para tirar toda essa ferrugem quando você sacar o eixo de dentro passar na bucha não arranhar a bucha porque se você tem que tentar tirar do jeito que tá aqui ó até onde tá lisinho tá limpo é bem facinho ó vem bem lisinho só que quando começa a chegar no ferrugem tá áspero aqui tá que nem fosse uma lixa aí você tenta tirar não vai passar às vezes você tenta girar o eixo pega no rotor aqui ó faz isso para que ele coroa o ferrugem consiga sacar fora então se você faz isso mesmo que a bucha tava boa você desgraçou o eixo não vai desgraçar porque porque o eixo a parte trabalha na bucha é só e essa parte se ela tava boa continua boa o problema é a bucha essa parte que tá toda enferrujada tenta forçar passar para dentro aqui e que eu falei a vez tenta fazer esse movimento aqui ó puxando forçando vai sair o ferrugem vai só que eu falei tá lixando a bucha então primeiro é desbasta esse ferrugem que tem no eixo se possível depois de desbastado passa um pouquinho de desengripante passa bem lisinho ali então evita o máximo possível danos na bucha que eu mencionei desde que ela tá boa boa se tá ruim já não tem mais tanta preocupação com ela tirou fora tira de um jeito de outro mas tá boa às vezes é só lubrificação e mais uma dica que é o que e sempre você oferece serviço ao cliente com isso você ganha dinheiro ganha dinheiro você ganha o cliente eu vou falar disso aí agora é quando chega um motor desse para você fazer manutenção vamos dar como exemplo você fez o diagnóstico é no material do curso pessoal tem aula de diagnóstico rapidinho você passa o diagnóstico para se desmontar um motor desse para saber que tá queimado não viu nem presta desmontar para saber que tá queimado e muito menos para apenas a vez diagnosticar aqui que foi fusível que rompeu é problema com eixo com bucha também não precisa desmontar então você dá o diagnóstico sem desmontar o motor o máximo que você vai fazer é vou mostrar no motor que tá montado para quem não para quem tá iniciando o máximo que você vai precisar fazer é remover essa grade aqui para sacar esse copo do fundo aqui para você ter é acesso ao motor teve acesso ao motor ou seja o chicote elétrico que alimenta esse motor tá tudo resolvido então fora isso aí não é preciso desmontar esse motor chegou para manutenção vamos dizer que foi protetor térmico que abriu beleza protetor térmico quanto é para trocar um protetor térmico você passou o seu orçamento ali 50 reais vai ter que desmontar motor ter acesso à bobina beleza só que aí junto com isso aí você já oferece lubrificação você não vai só desmontar e colocar um protetor térmico o protetor térmico abriu por algum motivo certamente problema com lubrificação ou problema com este bucha verificou externamente se não tem folga nesse eixo ou se o eixo não tá muito travado para fazer esse giro aqui ó se ele tá macinho se o eixo tá macinho não tem problema com folga no eixo aqui ó forçou o eixo assim ó não tem folga com esse eixo certamente eixo tá bom bucha tá boa o problema tá sendo falta de lubrificação para as buchas então refazer lubrificação troca do protetor térmico quanto seria isso por exemplo vamos dar como exemplo para trocar o protetor um exemplo 50 reais mais lubrificação digamos o que mais uns 40 90 por exemplo beleza e se você passar só protetor térmico como orçamento não é só para trocar um protetor térmico beleza você trocou certamente o problema que causou a queima do protetor anterior vai causar novamente porque porque ele não queima é do nada certamente o eixo a vez travou às vezes também é por fatalidade já que chegou para mim aqui é criança joga alguma coisa pontiaguda dentro das grades trava hélice ele em funcionamento trava hélice ali quando percebe até o motor já queimou então tem algum motivo pelo ter aberto dificilmente ele abre é digamos assim por tempo de vida útil e sim por algum motivo então abriu o protetor térmico teve problema com eixo certamente é voltar 90% das vezes teve problema com isso às vezes você chegou para ele aqui mexe aqui tá até mas sim o bonzinho de funcionar quando aquece devido falta de lubrificação das buchas que seria nas esponjas em ali mais às vezes até sujeira Zinho vai ficando aqui começa a criar o óleozinho das buchas vai saindo e vai pegando com a poeira isso vira que nem fosse uma cera um negócio começa a colar o eixo às vezes a frio aqui você olha tá até bonzinho quando começa a crescer vai dar problema então já junto do mesmo serviço de protetor térmico geralmente pronto é serviço de protetor térmico reparo nas buchas cobre R$ 70 limpeza desse eixo limpa ele passa aí um óleo diesel pega um paninho tira essas aranhazinha fora essa essas hélice Zinho tira a hélice Zinho fora pega um paninho um pouco de óleo diesel passa nele limpa direitinho depois enxuga tudo certinho mesmo jeito do outro lado remove totalmente esse eixo fora repõe lubrificação nas aranhazinha aqui no nas esponjas se ela já tiver faltando você repõe com algodão não precisa nem desmontar essa aranha essa daqui como tá com essa proteção você remove a proteção às vezes até por dentro da proteção dá para colocar pega um ferrinho que nem uma fenda fina vai socando algodãozinho para colocar dentro preenche as lacunas se tiver e relubrifica limpa eixo serviço fica digamos assim e 100% em comparação que você só trocou o protetor térmico a vez trocou vai durar mais dia vai mas vai queimar novamente porque que não falei dificilmente ele queima por fadiga digamos assim do tempo de uso e sim por algum motivo que teve para que ele realmente queimasse que é a função dele deu e o seu problema queimar e o seu problema queimar